Semana passada eu reservei um boizinho, tem um primo meu que engorda. Cheguei lá de tarde pra buscar, ele tem aqueles freezers grande que quase entra com o caminhão dentro. Abriu aquele freezer, saiu pra fora um terneiro. Eu digo, mas credo, coitado, o que você fez com ele? Ele disse, ué, você não falou que era pra mim deixar a carne resfriada? Você já foi visitar um sanatório? Não. Eu fui outro dia. Cheguei lá daí, eram uns que trepavam pelas paredes, outros de cabeça pra baixo, uns deitados no chão. E tinha um sentado lá bem quieto, eu falei, mas por que você tá internado aqui? Ele disse, eu não tenho nada, isso aqui é uma injustiça. Olha só, tô normal, não tenho problema nenhum, tropa de louco ali e eu aqui, bom no meio deles. Tente falar com o diretor. Eu disse, mas sabe que eu vou lá falar com ele mesmo? Ele falou, então te agradeço, veja com o diretor, explique pra ele que eu sou normal. Tá bom, virei as costas, andei uns 3 metros, de repente, um tijolo na cabeça, assim. Mas pensa a tijolada. Olhei pra trás e ele disse, não vai esquecer, viu? Esses dias fui pescando, quase trouxe uma carpa de 20 quilos pra casa. Arrebentou o anzol? Não, é que o cara que pescou ela queria 50 real e só tinha 10. Tio e sobrinho Tio e sobrinho Tio e sobrinho